Eu gosto de mulher safada, que na cama me esculacha Chupa o bico do seu peito e dou tapa na sua cara Vai mozão, fica aqui, senta com foice e não para Lampião que vai pedir, vou dar tapa na sua rapa Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Eu gosto de mulher safada, que na cama me esculacha Chupa o bico do seu peito e dou tapa na sua cara Vai mozão, fica aqui, senta com foice e não para Lampião que vai pedir, vou dar tapa na sua rapa Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Eu gosto de mulher safada, que na cama me esculacha Chupa o bico do seu peito e dou tapa na sua cara Vai mozão, fica aqui, senta com foice e não para Lampião que vai pedir, vou dar tapa na sua rapa Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Eu gosto de mulher safada, que na cama me esculacha Chupa o bico do seu peito e dou tapa na sua cara Vai mozão, fica aqui, senta com foice e não para Lampião que vai pedir, vou dar tapa na sua rapa Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com foice e não para Por favor não goze aí dentro, quero leitinho na cara